Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Daiane e se você não me conhece é porque não está inscrito aqui. Então vamos se inscrever para você ficar por dentro das nossas novidades, dos nossos vídeos. Tem vídeos terças e sextas aqui no canal para você, tá bom? E no vídeo de hoje, gente, como vocês já viram, eu vou falar um pouquinho sobre empreendimento, sobre como começar um negócio, como ganhar uma renda extra. Às vezes você está precisando de dinheiro e as ideias que eu vou te dar aqui, pode dar um install aí e te ajudar de alguma forma, tá bom? Então eu espero muito que esse vídeo te ajude. Se te ajudar, por favor, comenta aqui embaixo que a gente vai ficar muito feliz de deixar um coraçãozinho aí, tá bom? A primeira coisa, gente, que vocês têm que entender é que a gente está num momento muito difícil para todo mundo. Então não é fácil você criar dinheiro, tá? O dinheiro está difícil para qualquer um. Só que você tem que ter determinação, você tem que ter foco e você tem que ter consciência de que todo começo é difícil, tá bom? Então depois que você entendeu isso, o próximo passo é você pensar numa maneira de sair do sufoco com o que você tem. Vai depender muito da tua realidade. Se você tem dinheiro para investir ou se você não tem um centavo, tá bom? Hoje eu vou te dar algumas opções para quem tem dinheiro para investir e para quem não tem um centavo para investir. Eu vou começar com quem tem alguma coisa para investir e vou deixar para quem não tem para o final, tá bom? Se você tem alguma coisa para investir, não importa a quantidade que é, pode ser 50 reais, 100 reais, 200 reais, não importa. Você tem dinheiro e você quer dobrar, multiplicar, você quer fazer mais dinheiro. Você pode optar, ver primeiro o que você gosta, qual que é a tua área, qual área que você se identifica, se é a área de alimentação, se é a área de saúde, beleza, se é a área de vendas, tá? Procura o que que te identifica. Você gosta de vender produtos? Você gosta de fazer bolo? Você gosta de quê? Depois que você identificou o que que você gosta de fazer, por que que eu tô falando que você tem que identificar o que que você gosta de fazer? Porque quando você trabalha fazendo o que você gosta, gente, nossa senhora, sério, é muito melhor do que você fazer uma coisa obrigada, sabe? Tipo, ai, tem que fazer por obrigação. Então, quando você coloca amor, além do seu serviço ficar bem melhor, bem mais bem feito, é, sabe? Mais gostoso se for uma comida, gente, é prazeroso. Então, vai ser trabalho, vai ser, sei lá, vai ser vida, vai ser uma coisa assim muito melhor, muito mais prazerosa. Vocês conseguem entender? Então, depois que você, é, entendeu qual que é a área que você se identifica mais, você pode comprar produtos pra revender, maquiagem, eu já tenho até, é, vídeo aqui falando de sites que vendem maquiagens com precinho de atacado, tá bom? Pode comprar maquiagem pra revender, cria uma conta no Instagram e começa com uma lojinha online. Você pode comprar roupas pra revender, tá? Posso fazer também, gente, diquinhas de fornecedores de roupas, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Compras de Goiânia, São Paulo, Fortaleza, todas essas capitais aí fornecem roupa com preço bacana e que você pode revender. Lingerie, você pode comprar pra revender. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com vendas, eu gosto de trabalhar, sei lá, com, fazendo doce, alguma coisa. Bolo no pote, brigadeiro gourmet, docinhos pra festa, bolo pra aniversário. No próprio YouTube, gente, tem vídeos maravilhosos de pessoas ensinando a fazer tudo isso. Basta você ter paciência, aprender e começa praticando. Tipo assim, compra o material, faz o primeiro bolo pra sua sobrinha, pra sua tia, pra sua mãe. Tira foto do seu trabalho, joga no seu Instagram, entendeu? Começa por aí, começa devagar, que você vai ver que logo, logo você tá decolando. Ai, mas eu não gosto disso, ai, eu prefiro trabalhar com outra coisa. Então, faz um curso de unha, de alongamento de unha, um curso de cabeleireiro pra você aprender a escovar, hidratar, fazer selagem. Um curso de design de sobrancelhas. Gente, é maravilhoso. No próprio Hotmart, Eduza, essa plataforma de ensino, tem vários cursos com precinhos bem acessíveis que você consegue fazer. Emitir o certificado pra você trabalhar na área, abrir o teu salão, o teu estúdio e começar a ganhar o teu dinheirinho aí. Então, assim, gente, é questão de você parar, analisar o que você gosta de fazer e o que você pode estar investindo o teu dinheiro, tá bom? Então, essas são algumas opções pra quem quer começar um negócio invertindo alguma grana, tá? Então, pega a tua grana, compra alguma coisa pra revender, ou pega a tua grana, compra produtos pra fazer bolo no pote, pra fazer brigadeiro no meio, pra fazer torta, pra fazer pastel. Gente, tudo, tudo dá dinheiro. Basta você colocar amor, ter organização e foco. Tudo, tudo, tudo você vai conseguir fazer, eu tenho certeza. Gente, para com esse negócio de, tipo assim, ah, mas todo mundo já faz isso, ou todo mundo faz aquilo. Todo mundo faz, mas cada um faz de um jeito, tá? Você tem o seu jeito pra fazer isso e ele tem o jeito dele pra fazer aquilo. Então, independente se é o mesmo produto, se é o mesmo segmento, cada um tem o seu jeito e você vai conquistar os seus clientes pelo jeito que você trabalha e ele vai conquistar os clientes dele pelo jeito que ele trabalha. O sol brilha para todos, ok? Ah, Daiane, mas eu não tenho dinheiro pra investir, eu achei que você ia dar dicas pra quem não tem dinheiro pra investir. Ah, eu tenho, gente, dicas pra vocês também, se acalmem. Olha, existem no mercado hoje lojas que trabalham, lojas e empresas que trabalham com a opção de consignado. O que que é isso? São vendedores, são empresas que deixam o produto pra você vender. Você vai vender esse produto e aí você não vai ter um prazo X, 30 dias, 40 dias, 60 dias, não sei, cada um trabalha de uma forma, pra você poder vender e acertar com eles os produtos e eles vão te pagar uma comissão em cima do que você vendeu. Qual que é a desvantagem nesse tipo de comércio? Primeira, você ganha uma margem muito pouca de lucro, porque geralmente pagam-se 30%, 35%, 40%. Então, você não ganha muita coisa. Segundo, você tem que fazer o acerto no dia certinho, porque se você, sabe, se perder e não fazer o acerto no dia certinho, você vai perder essa oportunidade e aí você já não vai ter no próximo mês produto pra você revender, né? Mas aí as vantagens. As vantagens é que você não tem investimento pra começar, tá? Porque o produto não é seu, o produto é da empresa, você tá apenas revendendo. Você não precisa se preocupar em estar renovando o seu estoque, porque automaticamente a empresa vai fazer isso. Na hora que você fizer o acerto, você vai pegar novas peças, novas mercadorias. Então, tu vai ter um giro de estoque maior, não vai ficar a mercadoria parada, mercadoria vencendo, mercadoria estragando. E terceiro, ganha uma rendinha extra. Não é muito, mas é uma rendinha extra. Você pode complementar isso aí com outro trabalho, pra não ser só a tua renda principal. Mas dependendo do teu foco e da tua determinação, pode se tornar, sim, a sua renda principal. Eu vou dar alguns exemplos de empresas que eu já trabalhei com consignado e que deram certo. Eu não sei se vai ter aí na sua cidade, porque depende muito de matriz pra matriz. Mas eu já trabalhei com a romance favorita, como consignado. Trabalhei mais de um ano com eles. Ganhei um dinheirinho até bom. Nunca tive problema. Inclusive, já indiquei pra várias pessoas revenderem e estão se dando bem hoje fazendo isso, porque são produtos de qualidade. A romance favorita trabalha com lingerie, moda fitness, moda infantil, moda feminina e masculina, produto sex shop, perfume. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que você pode incrementar e vender aí na sua cidade, tá bom? Também tem joias consignadas que eu já trabalhei, que deixam produtos. Tem sapatos consignados também. Basta dar uma procurada aí na sua cidade, na internet, que você com certeza vai achar alguma empresa que trabalha com essa forma aqui de comercialização de produtos, tá bom? Outra coisa que você também pode fazer investindo muito pouco, gente, é crochê, bordado. Se você gosta dessa pegada mais de artesanato, tem cursos aqui no próprio YouTube, gente. Tem pessoas aqui que ensinam a fazer cada peça linda de crochê. Eu falo isso porque eu faço crochê, não pra vender. Eu faço pra mim mesma. Eu faço tapete, faço toquinha, faço meinha. Eu amo, amo fazer porque pra mim é uma terapia, é minha calma, me, sabe? Me traz paz. Então, eu gosto de fazer pra mim mesma. Eu não faço pra vender. Mas nada te impede de fazer pra vender. Sapatinho de bebê, pra você poder vender. Tiarinha, toquinha, tapete. Gente, roupa. Tem gente que faz cada roupa linda. E aqui no YouTube, gente, tem gente que ensina isso de graça. Conteúdo maravilhoso que só você coloca lá na barrinha de pesquisa. Como fazer isso em crochê. E eu tenho certeza que vai ter, assim, ó, um monte de gente ensinando. Tá bom? Então, essas são algumas dicas de como você fazer um empreender, começar um negócio. Se você tá aí parado, desesperado, tá sem emprego e precisa fazer uma renda extra. Essas são algumas dicas minhas. Tudo que eu tô falando pra vocês é por experiência própria porque eu já trabalhei. Hoje eu tô na área da estética. Fiz, desde o começo do ano, tô estudando bastante. Curso de design de sobrancelha. Curso de estética facial. Depilação facial. Gente, e tô só estudando. E agora, se Deus quiser, finalzinho do ano. E no ano que vem, quero abrir o meu estúdio. Então, eu vim aqui dividir com vocês um pouco disso. Porque, às vezes, a gente tá aí tão desesperado e não abre a mente, sabe? Pra certas coisas. Então, calma. Respira. O tempo é difícil. Tá difícil. Pra todo mundo. Mas se você pensar um pouquinho, você consegue. Hoje em dia, graças à internet, a gente consegue fazer um dinheirinho aí. Abrindo uma lojinha no Instagram. Abre o perfil no Instagram. Coloca teus produtos. Expõe. Divulga. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa aqui o like pra mim. Comenta aqui embaixo o que que eu te ajudei. E também deixa dicas aqui, gente. Porque as pessoas assistem o vídeo. Já vem nos comentários pra ver alguma coisa. E já pode ajudar alguém também. Vamos compartilhar, amor. Tá bom? Beijo, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau!